Passando pra avisar aqui que esse vídeo, você só vai entender se você acompanhou meu canal, porque isso daqui é tipo um aviso. Então é isso, só que eu ia falar e fica o vídeo. Bom, eu acho que faz muito tempo que eu não gravo vídeo mais, eu acho que faz quase dois meses. Mas tem um motivo, eu decidi parar um pouco com Minecraft Parque dos Dinossauros, porque não dá, viu? Ainda mais eu, um youtuber pequeno, com um canal que tem uns três inscritos, quatro. Eu tinha outro canal, chamado Canal Ipsi, enfim, não importa. Quando eu comecei a gravar vídeo, quando eu tinha uns nove anos, eram os vídeos vergonhosos, como tour pela casa, coisas de criança, sabe? Depois, eu parei com aquele conteúdo e depois de uns três anos, não sei, voltei, voltei, mas com outra conta, o Canal Ipsi, o primeiro. O Canal Ipsi estava realmente indo bem, muitos vídeos, etc. Tinha quase 30 inscritos. Depois, decidi criar um só de paleoartes. Pra quem não sabe, são desenhos de animais ou qualquer coisa, escultura, alguma coisa assim, que envolva artes de animais extintos. Após um longo tempo, eu perdi essa conta e a outra, a outra do Ipsi Paleoartes. Eu fiquei muito triste que eu perdi, fiquei uns longos meses parado, não queria mais gravar, até que eu decidi criar esse canal. Pensando que eu ia conseguir, consegui alcançar os inscritos que eu tinha nesse canal, com o mesmo conteúdo. Mas toda vez que eu ia pedir pra se inscrever, ninguém ligava. Não acho que é porque ninguém achava que eu era um médico de like. Eu queria fazer conteúdos mais zoeira, mais variados. Espero que vocês não fiquem tristes com essa mudança de conteúdo. Alguns vão ficar tristes e outros felizes, alguns gostavam do meu conteúdo antigo e Minecraft parque de dinossauros. Mas eu vou parar um pouco. Vai ter vídeo de Minecraft, mas vai ser com pouca frequência. Eu vou tentar melhorar o canal. Eu vou fazer conteúdos variados mesmo. Lembrando que é a minha segunda vez tentando editar melhor que antes. Então não julgue se sair ruim. Mas foi isso. Espero que vocês entendam essa mudança de conteúdo. O Minecraft ainda vai ter, só que vai ser pouca frequência. Eu vou tentar melhorar ao máximo o canal Vai ter mais Mais edição mais alegre Mais Menos ruído Um roteiro mais Elaborado Vou tentar ter mais tempo pra isso Porque eu não tô tendo muito Porque tem muita prova na escola Essas coisas aí Do dia a dia meu Não vai, não dá muito pra Ficar parando pra gravar vídeo É Então é isso Espero que não fique chateado com essa mudança de conteúdo E Falou